Bom dia pessoal, beleza? Aqui é Lorenzo Franco e no vídeo de hoje é um daily vlog, mas calma, calma, não toma susto por causa do título não, porque no título eu falei que é o último daily vlog aqui nos Estados Unidos, mas é porque eu vou viajar amanhã, hoje é sábado, amanhã é domingo, eu vou pro Brasil, então é o último daily vlog aqui antes de eu viajar, entendeu? Então calma, não se assusta não, porque eu vou voltar pros Estados Unidos sim, e eu tô sem camisa porque minha mala tá ali atrás, e já tá quase tudo dentro da mala, só tem duas camisas do lado de fora, então uma tá no guarda-roupa que eu vou viajar com ela amanhã, e a outra tá na mochila, então eu vou ter que desmontar essa mochila aqui pra poder pegar a roupa rapidinho. Essa coisa tá muito pesada, mano, tipo, olha só, tá louco de chegar, assim. Prontinho, tô com roupa já, e agora eu vou dar uma voltinha lá em bosta, então bora comer rapidão já pra ir cheio, né, de barriga cheia, porque é ruim ficar lá comprando coisa, mas sem enrolação, bora logo. Prontinho, bora posto. Prontinho, bora posto. Tocamos, bora posto. Tocamos, bora posto. Tocamos, bora posto. Camos, bora testo. Música Gente, eu tô indo em direção aqui agora à Apple Store Que eu preciso comprar um carregador E eu acho que um fone de ouvido também Mas eu tô indo em direção à Apple Store Que eu só preciso comprar essas paradas lá Mano, mas aqui, velho Quando tá no Summer, é muito bonito Na moral, tipo, todo mundo vem pra cá Todo mundo junta aqui E, velho, olha isso aqui, mano Tipo aqueles parques de filme Que, velho É muito bonito, vocês não tem noção Eu vou passar ele agora no lago e vou filmar pra vocês Vou filmar tudo aqui em Boston Tudo que eu for hoje eu vou filmar Mas é muito bonito, vocês vão gostar bastante, eu acho Beleza? Então, bora Pra Apple Store Vamos lá Tchau 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 Vamos lá. Vou comprar isso aqui pro meu irmão E meu celular tá acabando bateria Então eu vou aproveitar que aqui tem os carregadores do iPhone Vou deixar aqui meu celular carregando um pouco Eu acabei de comprar isso aqui, véi Pelo meu celular, tipo Eu só entrei no aplicativo da Apple Store Ela viu que eu tava aqui dentro da Apple Store Pediu pra fazer o scan desse negocinho aqui Eu só fiz o scan e paguei Botei minha digital e paguei com Apple Pen Pronto, agora eu já posso sair da loja Tipo, com isso aqui na mão Normal, sem ninguém me parar nem nada Pra galera aí Como é o meu nome? Tug Games Fechou então, galera Dá um salve aí, dá um salve aí pro pessoal Agora eu vou continuar andando aqui Eu fui muito burro também Tipo, eu ia comprar já um negócio aqui O cabo pro meu irmão E aí eu fui lá e trouxe o meu cabo Tipo, eu poderia não ter trago o meu cabo E usar o dele novo, né Mas só pra ser burro mesmo Completar o Lourenço O Lourenço tem que fazer essa bosta Mas é isso aí Tá de boa, tá tranquilo Então vamos entrar na Nike agora Porque eu gosto um pouco da Nike Deixa eu achar a entrada, né Que eu tô... Tipo, a Nike é aqui Só que a entrada é lá do outro lado Então vamos pra entrada que eu quero ver Eu quero comprar... Vé, esse casaco eu acho muito bonito Sério Deixa eu ver o preço dele 100 dólares, mano Eu já acho esse casaco muito irado Sério Eu queria muito comprar esse Ou esse preto aqui também Eu gosto desse tecido aqui Na Nike tem muita roupa bonita Eu gosto da Nike Só que eu não gosto muito de comprar roupa na Nike Sabe? Na Nike eu prefiro comprar só um tênis e tal Roupa eu não gosto muito de comprar aqui não Vamos então aonde Já que eu não tô morrendo de sede Vontade de beber alguma coisa Vamos no Starbucks Eu peguei um Starbucks De... É strawberry Açaí o nome Nunca eu tomei desse Mas tava... Tá gelado pra caramba Então parece que tá bom Porque tá muito quente o dia hoje Vamos experimentar pra ver o gosto dele Nossa, é muito bom, velho Caraca, é muito bom Juro que é bom, velho Nossa, minha câmera tá bem suja Aê, juro que é muito bom esse... 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 Esse drinkzinho, velho Caraca Que delícia Eu pensei que ia ser ruim Meu pai passou aqui, ó Deixou os carros dele Tudo aqui, ó Pô, pai Você tem que levar pra casa esses carros Não deixa aqui assim nos Estados Unidos, não Ó, outro meu pai passando lá Meu pai tá em todo lugar, velho Meu Deus A gente tava lá atrászão Até que enfim agora a gente já chegou No parque de novo A gente tava muito longe, velho A gente tava uns quatro Uns cinco, seis quarteirão E o quarteirão aqui é gigante demais Mas até que enfim a gente já chegou E vamos entrar no parque de novo Porque no parque a gente pode sentar Relaxar, ver o pessoal Brincar e tal Olha só como a gente é rebelde, ó Ó Toma, acabou, fi Acabou, fi Vamos ser presos agora Oi, esquilinhos Tchau, esquilinhos Oi, casal Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijinho Seu fraco Oi, outros casais que tão lá embaixo Oi, pessoas que tão dentro do patinho No lago Oi, gente Oi pra todo mundo Véi, subir um drone aqui Deve ser muito irado Porque aqui é aberto, mano E cheio de prédio alto em volta Ia ser, eu acho que, véi Ia ser muito irado subir um drone aqui Pena que não pode E pena que eu não tenho um também, né Mas É a vida, né Às vezes eu fico pensando Que os meus daily vlogs É muito sem noção, né Tipo Não tem Eu só ando Eu não tenho um objetivo O daily vlog é eu andando pela vida Hoje retardado Mas Fazer o que? A minha vida é essa E minha Eu não tenho um Eu não tenho um Eu não tenho um Acabei de achar um problema. Eu não faço a menor ideia de onde eu tô e muito menos de onde é a estação de trem pra eu voltar pra casa. Porque eu já andei isso aqui tudo, não tem nada mais pra fazer, vim sozinha é meio chato, tá ligado? Porque meus amigos eles não puderam vir, então... Não, até que foi legal, foi legal, não foi chato não. Vou tentar me virar aqui pra achar a nossa estação porque eu tô perdido. Eu tava andando aqui e olha isso aqui, mano. Uma biblioteca no meio do prédio. Tem uma biblioteca, 5 dólares cada livro. Olha o tanto de livro que tem aqui, mano. Que legal isso, eu achei muito irado. No meio eu sinto nada, velho, olha isso. E o que eu achei mais irado é porque, tipo assim, é... Aqui tá os livros, ali tá os livros. Só que, tipo, não tem ninguém vigiando, tá ligado? Você pega o livro e vem dentro da... Ó, aqui tá o lugar dos livros. Aí você vem aqui dentro da loja e paga. Mas, tipo, se isso aqui fosse no Brasil, velho, eu tenho metade de certeza que isso não ia dar certo. O pessoal ia vir aqui pegar o livro e sair andando, tá ligado? Essa parada aqui, esse troço, ele é um teatro e a estação de trem é pra aquele lado ali. Então, vamos pra lá. Ali também, ali no meio, ali, ó, nesse prédio ali, é uma loja gigante de roupa, Primark. Então, vamos lá ver se tem alguma roupa boa, masculina. Só olhar mesmo, não vou comprar nada, não. Mas, tem uma menina muito boa ali testando negócios. Véi, essa loja tem quatro andares, quatro andares. E os meninos e os homens é no terceiro andar e eu tô procurando um lugar ainda, porque é gigante essa parada aqui, mano. Olha esse casaco aqui, velho. Qual o preço? 7 dólares. Olha essas bermudas, mano. Qual é o preço disso aqui? Deixa eu ver. 15 dólares, velho, essa bermuda. Olha que irada, mano. Eu nunca tinha vindo aqui na Primark, meus amigos que falaram que é boa, mas eu nunca tinha vindo aqui. Mas só tem coisa irada, sério. Olha isso aqui, ó. Pra quem gosta de uma camisa alongada. Um shortinho da hora. Até agora eu não vi nenhuma roupa que, tipo, me chama a atenção, assim, tá ligado? Porque eu gosto daquela roupa que faz eu, pô, que eu quero, tipo... Eu gosto daquela roupa que faz eu comprar na hora, assim. Ela olha pra mim, eu olho pra ela, pô, acabou, comprei. Tô dando uma olhada aqui, vou ver se eu consigo achar alguma roupa que eu goste, que eu compraria e eu mostro pra vocês. Essa, que ela é rosa. Eu achei irado, essa aqui é pra fora, ó. Eu achei ela bonita demais. Ela custa 16 dólares. Ou eu compraria essa aqui, que custa 12 dólares. Essa branca que eu acabei de ver. Esse casaco branco aqui eu compraria também. 10 dólares. Esse eu compraria, velho. Achei bonito demais. Então, agora, vamos pra estação que eu tenho que voltar pra casa, porque eu acho que não tem nenhuma loja boa mais aqui pra eu ir. Então, vamos pra casa. Tchau. 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 Tchau, trem. Tchau. 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 Tchau, trem. pagar o meu plano de telefonia desse mês porque vem esse dia 2 e amanhã dia 2 então amanhã vou estar viajando tem que ir lá agora pra poder pagar esse mês quem pergunta o meu plano ele é internet ilimitada e eu pago 60 dólares todo mês fechou só pra quem tem curiosidade sabe mesmo então eu vou lá pagar e eu vou pra casa mas antes de passar na mídia pcs com meu açaizinho que esses caras aqui ó manda um salve aí colegas é o último dia que só amanhã não mas eu vou voltar né tipo eu só vou passear um monte de manhã cadê o lixo de cara doente pessoal cheguei aqui em casa e espero que vocês tenham gostado do vídeo deve ter ficado um pouco grande eu não sei porque eu não entendi ainda mas eu gravei bastante coisa pra ficar um delirado mas se inscreva no canal ativa as notificações e segue nas minhas redes sociais que estão todas aqui embaixo beleza principalmente no snapchat então é isso aí deixa nos comentários também porque vocês querem que eu grave lá no brasil que eu vou ficar no brasil até dia 23 de agosto foi nos comentários que vocês querem que eu grave lá e tal fechou então é isso aí pessoal um abraço e um cagaço falou oh eu eu eu